E assim galera, a gente tá aqui com o tio Bill e que tá com a tia Bebeca do outro lado Vamos avançar aqui um pouco a tia Bebeca, a gente enfrentou da última vez, no último gameplay A gente enfrentou aqui um mocego gigante, um mocegão, a gente matou ele E agora com a tia Bebeca, com a tia Beleca, tia Beleca, meleca A gente vai pegar esse elevador, mas antes de pegar esse elevador aqui Eu vou avançar com o tio Bill, porque eu quero ir passar pro outro lado, mas eu não consigo Provavelmente eu tenho que ligar esse elevador em algum lado Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, o tio Bill não precisa disso, vamos descartar Ok, não sei se vocês lembram, mas tem um monstro esperando a gente ali do outro lado Vamos avançar aqui Olha, tem aquele maluco lá dos sanguessugas esperando a gente Mas a gente conseguia matar ele logo Olha o barulhinho, olha o barulhinho do bicho Ele tá aqui dentro Tem um ali, melhor dizendo, naquele corredor, mas eu não sei onde é que tá E tem esse aqui dentro Esse aqui a gente passou correndo O cara tá aqui, olha ali Ah, vai te catar, moleque Eu geralmente fico virado ao contrário Olha lá Olha ali praquilo Ah, sério? Pera aí Como é que é? Joga isso aí Vambora, não espera não Ah, mano Morreu? Morreu Morreu e ainda me deu uma lambada esse maluco Então o negócio é o seguinte, galera O negócio é o seguinte O que a gente tem aqui Eu vou pegar aquela porcaria ali Mas pra pegar essa porcaria aqui Vou fazer assim A gente pega ele Beleza Aqui, eu acho que a gente não tem mais nada A gente já tinha visto Agora, tem essa garrafa ali Por isso é que eu peguei ele A gente vai descartar Não, a gente vai descartar isso aqui É isso mesmo Porque a gente vai pegar essa garrafa que tá aqui E vai fazer mais um scope de molotov Cadê? Combina essa porcaria Beleza E descarta isso mais na frente Pera aí Isso A gente agora Descarta esse aqui Por quê? Porque agora a gente vai pegar o O coquetel molotov que tava aqui no chão Já que é nosso, né Que assim a gente Se vocês verem aqui Fica com quatro Beleza Que agora eu acho que é tudo desse bicho Esse bicho com sanguessuga O que a gente tem aqui? Uma coleção de amostras de sanguessugas Aperte o botão Sim Beleza E a gente fica com a coleção Com a amostra de sanguessuga Eu ainda não sei É pra quê Vamos equipar aqui a escopetona Que pode alguma coisa acontecer, né? Nunca se sabe Aquela garrafa fica ali Deixa eu ver o que eu tenho aqui rapidinho Também tem a pistola Mas é que a pistola não faz muita coisa contra esses bichos Esse botão aqui Não é preciso apertá-lo mais Eu aqui também não passo Trancada Vamos ver aqui o mapa rapidinho Eu tenho aqueles dois itens lá Aquele que eu deixei ali dentro Tá de boa Vou continuar Vou continuar Vamos pra frente que atrás vem gente Então é assim Aqui Esses malucos vão ganhar vida, mano Esses malucos vão ganhar vida Principalmente esse que tá aqui embaixo Os que tão deitados é pra te segurar o teu pé e te matar Consegui Ó, ó Morre ou não morre? Morre Agora me preocupa é esse aqui Pera aí rapidinho Vou pegar aqui munição de escopeta Não dá pra carregar mais Não dá por quê? Porque não tem mais Isso aqui Não faz nada Ok Beleza Ih, cara O que que tá escrito aqui? Registro do crescimento de sangue e sugiro 3 de fevereiro 10 de fevereiro Duplicar a sua quantidade Badubadá Metade Comida viva Abre Comida viva Nós perdemos metade Quando comida Hum Ok Isso é até interessante Deixa aí guardadinha no livro Que eu acho que eu acho que eu não tenho mais nada Será que eu consigo colocar Isso aqui Não Que isso aqui Parece um dispositivo positivo pra haver um beamento de gás Para a sala ao lado Mas está vazio Ok Então é assim, galera Tá vazio Vamos ver o que que a gente tem nessa sala aqui ao lado Provavelmente tem zombie, né? Ainda não cheguei aqui Só espero que não seja sang-suga Ai, mamacita Beleza Não Vai ter que ser na escopeta agora Pera aí Beleza Carrega essa porcaria Agora tem que ser na escopeta, né? Agora Que eu dei Será que eu fiz bem? Vamos ver Vai, vai, vai Eu acho que sim, cara Eu acho que sim Ele não está virando pra lá Eram três e morreram O que mais que a gente tem aqui? Tem aqui um spray Não dá pra pegar agora Ela é que estava precisando de um spray, não é? E aqui desse lado O que a gente tem? A gente tem uma carta O que que essa carta diz? Relatório investigador Badabada 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 Ok Muito interessante Muito importante Então vamos pra tia Bebeca agora A tia Bebeca vai pegar o elevador E ela vai descer Vai encontrar com a gente Mas eu acho que ela não consegue encontrar com a gente Porque a gente usou o grampo A corda Mas com certeza Aquele elevador de cargas Vai servir pra passar alguma coisa pra ela E algo me diz Que vai ser a garrafa De sanguessuras Vambora Tem bicho aqui, mano Entra aí Nem sei que bicho tem aqui Pelos passos dele Me pareceu sanguessuda Eu vou precisar A gente tem isso A gente tem a pistolinha Olha aqui Isso aqui é pra passar pra ele Ok Ops Eu nem sei onde é que eu tô tirando Eu sei que eu tô tirando O bicho morreu O negócio é que eu não tô vendo sangue Eu não sei se o bicho morreu Ou morreu Beleza O que é que a gente tem por aqui Que a gente possa usar Eu acho que não tá aí Está Tô até vir O jeito Bastante A gente não tem assim Muito que possa usar Aqui desse lado também Eu podia Salvar o jogo Mas eu vou fazer assim Eu não preciso disso Então eu vou mandar pra cima Ok Vou mandar isso aqui pro tio Bill Beleza Quem usa isso aqui é ele E assim a gente fica com um espaço Vou mudar aqui pra ele Só que ele também já não tem mais espaço Então vamos fazer assim Isso aqui eu vou mandar pra ela Ok Ele precisa por causa daquilo Eu vou descartar isso aqui Agora não Vou descartar aqui Que assim a gente consegue Ver aquela porta ali Com certeza tá fechada E eu já vou ver O que ela tem ali Essa porta está decorada Com uma foto de Marcos Tem um espaço Na base Para algum tipo de objeto Como eu disse a vocês Porta fechada Aqui não tem nada Galera Eu quero pegar isso aqui E quero mandar pra ela Mas não agora Vai ficar assim por enquanto Opa Tô me embolando aqui Com os controles O que é isso aqui Algum tipo de objeto aqui Você precisa de um recipiente Para carregá-lo Será? Vamos ver Vamos ver Pera aí Será? Não, não é Ok Então Cara Vamos ali Ok O que a gente faz? A gente vai largar Esse recipiente aqui Descartar Beleza A gente volta aqui Vai pegar a munição Está ali dentro Maravilha Só que assim Eu vou ter que mandar Esse recipiente Para ela também Não é isso? Está aqui no chão Então a gente vai Descartar a munição aqui Ou melhor Eu não tenho que mandar O recipiente para ela Ela precisa É só da garrafa Ok Porque ela tem que matar O sanguessuga Que está lá embaixo Beleza Enquanto isso vai descendo Que praticamente Já desceu Não é? A gente pega a munição Que está aqui no chão A gente precisa dela Cadê? Cadê minha munição? Vem cá Opa O que eu deixei aqui? Fiquei com a munição? Beleza Ótimo Agora a gente muda Para a tia Bebeca E galera Eu vou nessa Eu quero agradecer A todos aí desse lado Por terem assistido Pedi a vocês Para deixar os vossos likes E comentários Principalmente os comentários Que é assim que eu Analiso se vocês estão gostando Das séries ou não Cara Espero que vocês tenham gostado De eu voltar com Resident Evil Já há algum tempo Que eu não jogava ele E vamos ver o que acontece Galera Eu vou nessa mais uma vez Valeu Falou Vou só salvar aqui rapidinho E fui Tego porquê É muito comum, né? Tu faz algo grande no jogo Tipo, matar um morcegão Se não for isso Hummm